Fala players! Trazendo hoje, Gear Club. Vou abaixar o volume de cara aqui na parede. Deixa um like, se inscreve ai. Vou voltar no templo? Legal. Deixa um like, se inscreve para nós conhecermos novos games todos os dias e bora jogar. Não entendi porque eu voltei no tempo ali. Tentando pegar o primeiro lugar aqui do Ethan. Caramba! O que é esse botão piscando aqui? A gente realmente pode voltar no tempo quando a gente bate. Mas parece que tem... Parece que tem... Um tanto de vezes que você pode fazer. Eita, lasquei a cara. Dá pra fazer de novo aqui. Eu fui frear e apertei no lugar errado ali. O carro acabou dando de cara. Um jogo legal, tirando esse negócio ai de voltar no tempo. Que você só usa se você quiser usar. Se não é obrigado. Se você é contra isso, não use. Se você quer usar, use. Eu acho meio esquisito pra falar a verdade. Mas também não sei se vai ser sempre assim. Isso aqui é uma corrida de treino, digamos assim. A primeira corrida do jogo. Checkpoint. Pista grande também. Os caras não tem dó de fazer... Pista. Acabou. Você sempre estará apto a achar um novo desafio. Tá escrito ali. E bem vindo ao Gear Club. Dirijo os melhores carros do mundo. Tune eles. Performance Shop. Esse ai que vai ser o nosso carro né. Nosso primeiro carrinho. Como eu disse aquela corrida era uma corrida de treino. Mas pra você conhecer o jogo mesmo. Pilgrim's Path. Derby. Derby Race. Comece na posição here. Não sei se é a ultima. Deve ser. Depois tome seus oponentes. Pra chegar na pole position. E acabar em primeiro. Então é isso gente. Comece lá de trás. E deve ter que passar todo mundo ali. E ficar em primeiro. Os loadings do game são um pouco grandes né. Mas deu pra ver também que as pistas também são grandes. Pra um jogo de carro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Passamos o Leon. Realmente começamos na ultima posição. Passamos uma galera já. Tem mais 3. Robert. Eita que dava pra mim ter voltado já. Mas não vou ficar fazendo isso não velho. Bateu bateu. Tô sentindo falta de um nitro aqui né. Pra tentar recuperar aí. O primeiro cara ali no... O cara que tá em primeiro lugar ali tá... Uma vantagem sobre a gente. Sai doordão. Quando eu bato aquele negócio começa a piscar igual louco. Vou chegar em segundo mesmo. Não vai ter jeito também. Segundo lugar. Deu umas vaciladas. Não voltei no tempo. Duas estrelas pra lá. Ganhamos algum money. Essa é a primeira corrida oficial aí né. Chegamos em segundo. Olha o nick que esse jogo me põe. Será que dá pra mudar esse nick? Vamos ver. Corra contra... No time attack. Corra contra jogadores fantasmas. Acho o trajeto mais rápido. E... Breck sabiamente pra... Conquistar o melhor tempo. Mais uma corridinha aí pra nós. Esse é o time attack race. Esse é o time attack race. Você não vai colidir com outros motoristas. Foque... Foque em seu... Cornering. Deve ser alguma coisa de passar pelos lados certinho. E frear. Pra ficar à frente do pack. Não tô vendo ninguém mano. Ah tem ali ó. Os fantasminhas. No time attack o ideal é você passar sempre do lado da curvinha assim. Não sei o que eles quiseram dizer com o corner. Os cara tão passando ali na areia velho. Parece que perde velocidade quando passa nela. Talvez eu esteja enganado sobre isso. É... Cheguei em quarto. Esse jogo aqui é difícil pelo que parece. Também não dei nenhum tipo de upgrade dentro do meu carro. Tenso. O que que seria esse condition ali velho? Condição pra que exatamente? Cheguei em quarto aí. Quando chegar em quarenta e cinco estrelas você vai desbloquear as primeiras corridas no deserto. Até quatro estrelas. Não. Três. Tô precisando de uma engenheira. Tô precisando de uma engenheira pra melhorar esse carro aqui mesmo. Trocar o motor. Valor. Isso aí. Rolou um upgrade. Excelente. A aceleração máxima é de trezentos e setenta Z. O que seria Z? Pilgrim's Path. Acabei aqui dali. Acabei outro negócio. Agora vamos de Atlantic Highway. mas então é isso players, eu vou encerrar esse vídeo por aqui esse foi Gear Club, um jogo de carro pra celular, então é isso valeu, falou e até mais